e aí pessoal tudo bem quem fala com vocês é o Thiago mais uma vez falando sobre mobilidade elétrica sobre o Chapolin Clorado e hoje o Chapolin veio visitar um irmão mais novo dele mas não menor e não é I não é EJS4 lançamento da Jaque aqui no Brasil olha deu uma voltinha nele ficou lindão cara vou mostrar para vocês cada detalhe do carro já está até aberto aqui para mostrar para vocês o plug ele não está mais na frente do carro agora está na lateral tá ainda tá vindo com o GBT tá GBT carga corrente contínua e corrente alternada logo logo a gente vai ter mais informações sobre o adaptador para esse bichão aqui tá vamos fechar aqui ó ficou bacana hein essa portinha aqui do lado ó ó aqui você abre pressionando tá gente não é mais por dentro lá com botãozinho então é só pressionar ó olha a roda como ficou bacana olha a roda daqui a pouco a gente vai botar ela para girar ficou muito legal deixa eu ver qual que é o perfil da roda olha só galera que que eu tô vendo que pneu que tá vindo aqui ó ó ó ó ó ó agora sim michelan para mc4 vamos ver vamos ver vamos ver vamos ver é muito boa muito boa muito bonita gostei do acabamento preto aqui e olha aqui o farolzinho cara os o chinês do carro é um grandão embaixo também é muito bom câmera 360 graus também tá aqui ó ó ó ó ó ó ó então aqui pra mamar não thrach e bichão tenta a câmera viu faz toda a diferença é muito bonita ele me apaixonei cara me apaixonei xia fluidos culpável mas o azul não aqui tá bonitão ó sempre sempreực e elétrico também Aqui a câmera Também aqui, ó Falei pra vocês que é 360 graus Ficou muito bonito aqui, ó Show E azulão bonito Eu vou começar por trás, galera Vou começar por trás Primeira coisa que eu vou fazer é abrir o porta-malas Olha aqui Bonito, hein? Parece Lembra um pouquinho a frente do Peugeot, né? Aqui a nova Imagem que a Peugeot tá trazendo Pelo menos um pouquinho Vamos abrir aqui Ah, porta-malas bom, hein? Muito bom Esse aqui é o carregador Smart Que a já que traz pro carro, entendeu? Porque é GBT, né? Um pouco mais difícil você achar Essa opção, mas vem com adaptador Aqui a bolsa Do carregador Tá vendo? Esse aqui é o plug GBT, galera Ele é muito parecido com o tipo 2 Só que é praticamente o inverso dele, né? Olha como é grande o porta-malas, mano Mano do céu Muito grande Olha aqui também, ó Olha o detalhezinho, ó Que bacana Curti, curti Vamos ver se eu consigo abrir Ah, aperta aqui E puxa Pera aí que eu vou tirar a caixa dali Galera Tirei aqui, ó Pressiona essa parte pra baixo Levantou aí Tchan, tchan, tchan Nós temos aqui o kit Tá? De reparo do pneu Onde você tem ali Pra pressurizar, né? A lata Você tem também Provavelmente a bomba Embaixo dela Que eu tô vendo Um cabinho ali de 12 volts E aqui, meu Olha o espaço que ficou, hein? Pra colocar o carregador aqui Então tem espaço, né? Quem viu meu vídeo lá Quando eu otimizei o espaço Do porta-malas do IEV40 Olha aqui O EJS4 Tem um buracão aqui Pra você guardar os cabos, hein? Bacana, bacana Meu Olha isso Eu vou colocar de novo a caixa Pra vocês terem ideia Do tamanho dos porta-malas Pessoal Eu pedi essa caixa Ela tem mais ou menos 3 palmas E olha o quanto sobra ainda Espação, hein? Muito bom Achei que ficou bem otimizado Essa aqui é a parte da telinha, né? Ó, espaço bom ainda aqui em cima Dá pra levar duas malas grandes Aqui, pelo visto, hein? Essa telinha, pessoal Que tem bolt Gosta bastante, né? Ao invés de ser Algo duro Eu acho que dá pra colocar mais coisa, né? Dá um espacinho Que você consegue levantar assim aqui Mas isso aqui é bem firme E agora pra fechar a galera Consegui Beleza A câmera aqui Vamos ver o banco de trás agora Maçaneta cromada Curti muito esse detalhe aqui em cobre Ficou muito bom Muito bonito Olha esse detalhe aqui Olha o contraste bacana, cara Olha a costura aqui em cobre também Toda a costura do banco aqui Show Vamos entrar Que delícia Não quero voltar pro banco da frente Mentira, quero sim Olha aqui Nós temos saída de ar Temos também Duas saídas USB 5 volts E 2.4 Tá uma carga rápida no celular, galera? Olha aqui Olha que bacana Show Cintinho de três pontas Sai no teto E olha pro céu, galera Mano Olha isso Pegando uma estrada Que show de bola, velho Muito bom Muito bom E sabe uma coisa bacana? É Esse banco aqui de trás Ele não dá Aquela sensação do banco Do chão tão alto Entendeu? Tira um pouco daquela ideia Da bateria Subindo Apesar de ter um pouco mais alto Você tem até uma elevação aqui Mas Não dá aquela sensação De perna muito dobrada Com o chão mais elevado Olha que legal Encaixa certinho aqui Muito bom Muito bom Caprichado no acabamento desse carro O nosso Putz Pra quem quer ler a noite Pessoal que vai no banco de trás Olha Muito bem iluminado Gente, eu não tenho aqui Porque o tetão Mas você tem A lateral aqui Com iluminação também A iluminação ali na frente Ficou bacana também Show de bola Muito bom Vamos pro banco da frente Olha o caminhãozinho chegando Olha o caminhãozinho chegando Vamos pro banco da frente Galera Gostei Olha Acabamento Show Olha lá Vamos sair Vamos pelo outro lado Vamos pelo lado do passageiro Vamos deixar a parte do motorista Por último Olha esse acabamento Que show Procura aqui Seleitor Show de bola Os detalhes Parece diamante Incrustado Muito bom Muito bom mesmo Vamos ver aqui o porta-luvas É razoável Tá bom Tá bom Tem luzinha ali também Show Olha aqui que legal Esse buraco Ah Pra esconder as coisas Olha aqui Cheio dos segredinhos Porta-revista Porta-sei lá Qualquer coisa A maior parte Só porta-sujeira Tapete bonitão Ai Que banco da hora Meu Que gostoso E olha só Que bacana Isso aqui É tudo touch A gente vai ver Ligar daqui a pouco É tudo touch Tá Os comandos São todos touch Multimídia Aqui grandona Né Naquela multimídia Da Toyota Que parece uma TV De tubo O acabamento Também ali em cima Olha aqui Nós temos Uma entrada USB Uma entrada 12V Tapetinho emborrachado Aqui os comandos de ré Neutral drive E o parque Olha lá O IEV O IEV Que eu tenho que me desacostumar Com essa história de IEV O EJS4 Tem parking Ó Freio Elétrico Auto-road Dois porta-copos Bonitões Emborrachadão Legal O acabamento Ele tá muito bom Cara Legal hein Costo Volantão Vamos ver Menu Asterisco Volumen Comando de voz Aqui deve ser o controle Do menu Ali Controle de velocidade Para trocar Controle de velocidade Também Olha que legal Que ficou Aqui o painel Tá muito bonito Muito bonito Mesmo Tá Vamos ver Vamos ver Do outro lado Agora Galera Aqui O botão Olha o que tem Aqui Ah Aqui é o Rimpador de parabéns Eita Merda Dei barulho de carro Já conseguiu A entrada de ar Muito bacana Cabanetinho Prateado Vamos do outro lado Agora o lado do motorista Galera Vamos começar agora Vamos abrir Vamos já filmar daqui Para ver as diferenças Né Então nós temos Nessa parte Para mudar o ângulo Do farol E aqui Deve ser O regulador Do retrovisor É isso mesmo Ah Parece que tem Rebatimento eletrônico A gente vai descobrir logo Aparentemente sim Galera Olha aqui Ah Ele fecha Os botõezinhos Foram metidos Não tem mais o botão Para a abertura Do Da tampa De carregamento Né Nenhum modo eco Aqui O pessoal Já está ligeiro O bebê Já estou indicando Onde que está O negócio Para a gente conectar Né Pelo visto Ele só tem Um ajuste de altura Não tem um ajuste De profundidade Vamos ver Aham Olha só Aqui o ajuste De altura O que eu achei legal É o seguinte Ele tem uma mola Tá Então se você Solta aqui O volante Ele volta Para a posição mais alta Achei legal isso aqui Achei bacana Você não precisa Fazer força Para cima Só para baixo Mas ele não tem Um ajuste De profundidade Apenas de altura Tá Vamos lá Olha aqui Ah Então nós temos A luz Né Aqui esse botãozinho Não é nada Aí nós temos Aqui A abertura A abertura da janela E a abertura Da cortina Tá na hora De ligar o carro Galera Deixa eu fechar aqui A porta Vamos lá Tchan 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 Olha isso Show de bola Muito bom Mais um top Aqui Nós temos Navegador Fone Mídia Os controles aqui Air condicionado Temperatura A mudança de saída Né Reciclagem do ar Muito bom Ainda tem chinês Né Vamos ver Modo nave Navegador Muito bonito Muito bonito mesmo Todo touch Legal Olha aqui O parque Tá aceso Não dá pra ver Por causa da iluminação Mas ele tá aceso Tá gente E agora Vamos ver aqui Vamos abrir Nossa Marlandragem Muito legal Agora vamos fechar Vamos ver Se você segurar um pouquinho mais Ele fecha sozinho Viu Muito bom Vamos fechar a cortininha Muito bacana Muito bacana Vamos ver se assim fica melhor A visão aqui Né Vamos ver aqui de novo Que não dá pra ver ainda Vamos ver aqui Vamos mexer aqui Galera Tá enchei mesmo Sacanagem Mas olha que bonita Que ficou o panela Muito Eita Sério? Tem um GPS aqui? Sério? Aparentemente Ele vai te trazer o GPS Aqui também Que bacana Porque olha só A tela aqui Ela tá branquinha E aqui também Parece que ele tá reproduzindo O GPS Meu Muito bom Muito bom Olha aqui 77% de bateria Já dá uma autonomia De 323 km Show de bola O anunciado Se eu não me engano É 420 Olha que ele traz também A carga da bateria 12 volts Não É a temperatura Gente Que merda Que eu tô falando Vamos ver o que mais Que ele traz O áudio As configurações do carro É Eu não vou conseguir Mexer muito nisso aqui Não Pelo visto Aqui pra configurar Ah Legal Mas meu Ficou muito bonito Esse painel Ficou muito bonito Olha esse relógio Que bacana Ficou legal demais Cara Legal demais E agora Vamos preparar Pra dar um rolê Nesse carrão Velho Lógico Eu não vou deixar De mostrar o cofre Do motor pra vocês Né Vamos ver Já abri por dentro Onde que é aqui Aqui ele tá vindo Sem um isolamento Né Não sei se vai vir Nesse caso Se chegar no Brasil Mas o motor Tá bem Bonitinho Tá bem arrumadinho Tá limpinho Olha Tem muito espaço aqui Entendeu Se o carro Ficou tão grande Mas tão grande Que dá pra colocar Mala aqui No cofre do motor A bateria 12 volts Dele Parece menor Que a do IEV40 É muito bonito mesmo É interessante Porque eles colocaram Essa estrutura Aqui preta Né Pra base Tá vendo Parafusadão E é menor Né Menor Esses equipamentos De alta voltagem A VCU Mas O que importa É dar um rolê